Mora num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tenho no quintal Um espé de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão